Música Fala galera, vocês estão no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones E rapaziada, foi revelado o novo trailer do novo jogo do que? Do que? Do South Park É, não esqueçam galera, segue a gente entrando no nosso grupo do Telegram, o link tá aqui na descrição, tá bom? E é o seguinte, esse aqui é o novo jogo do South Park Eu joguei em live, eu não joguei o primeiro jogo do South Park, o Stick of Truth, eu joguei o segundo Que era o Fractured But Whole E eu amei esse jogo, um jogo de RPG de turno, mas sensacional Com as dublagens, tanto na versão brasileira, quanto na versão americana, com a dublagem original do jogo Jogo divertidíssimo, adorei Com todo aquele humor louco do South Park E agora, eu não vi o trailer ainda, eu vou ver, é muito curtinho, né? Mas vamos lá, aqui ó, um novo jogo do South Park está chegando, em 3D Junte-se com Cartman, Stan, Kyle e Kenny, num jogo 3D Pra celebrar o dia mais mágico na vida de cada jovem Um dia de neve Pega até 3 amigos e batalha seu caminho pelas ruas do South Park Numa aventura pra salvar o mundo e aproveitar um dia sem escola É pra 2024, pra PC, Playstation 5, Xbox, XS e Nintendo Switch Olha, não é que nem os outros então, não é um RPG É um multiplayer co-op, aparentemente de 4 pessoas Será que é um beat'em up? Não sei, mas não é Eu gostaria de ter outro jogo de RPG que nem foi o Fractured But Whole, Stick of Truth Não é o caso, mas vamos ver como é que é esse aqui A neve aí, né, a temática desse jogo é essa coisa da neve É tão bonito É, ele falou a mesma coisa Que é um dia mágico na vida da criança e tal Que é isso, cara? Meteor, chute Que é isso, cara? Que é uma guerra? Que loucura é essa? Isso aí parece que é gameplay já, né? É uma maluquice Parece que... Parece que é loucura Parece que é tipo um beat'em up, né? Parece que é andando e batendo, uma maluquice e tal, não sei o que Cara, tomara que seja legal Assim, eu jogaria só pela temática Porque South Park é muito divertido Mas tomara que o jogo seja legal Tomara que o jogo seja decente, né? Vamos esperar para 2024 V Bom, galera, finalizar por aqui Muito obrigado por me assistir Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever Clica no gostei e comenta Até a próxima Com mais um jogo, mais um vídeo Valeu! Tchau! 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 Tchau.